Música Hello my friends! Eu, Amadeu, gostaria de convidá-los a participar dia 26 agora de agosto do MEC Dia Feliz em prol do Hospital do Câncer e da ONG Viver onde eles estarão arrecadando dinheiro, ajudando as crianças que estão com câncer Isso aí galera, vamos lá, ajudem, façam a sua parte Tamo junto, beijo no coração, valeu! Oi gente, aqui é a Luísa Corso e eu quero convidar vocês para uma ação muito especial que é o MEC Dia Feliz, que vai acontecer no dia 26 de agosto, último sábado desse mês e a renda é revertida para duas instituições incríveis que é a ONG Viver e o Hospital do Câncer então é muito importante a ajuda de vocês na compra de um Big Mac essa renda vai ser revertida para essas pessoas que precisam tanto, tá bom? Vamos ajudar! Madrinha da ONG Viver, minha amiga Cloara Pinheiro em mais uma missão vem aí, MEC Dia Feliz, preparada sempre, né? Padrinha da ONG Viver, também Tiago, nasci preparadíssima e esse ano, olha que cor mais linda essa camiseta linda, linda, e tá chegando, gente tá chegando o MEC Dia Feliz dia 26, mas olha, você já pode comprar já, né? Sim Como é que faz para comprar? Com o ar R$15,50 o valor, né? Tem os voluntários, tem o contato com a ONG como é que faz para comprar o sanduíche? Por antecipação, os tickets? Olha, dá para chegar aqui na ONG e é legal conhecer o trabalho da ONG também para quem não conhece pode chegar aqui, fica na rua do Hospital do Câncer vem na ONG, o telefone já está aqui embaixo olha, ligue e peça seu ticket antecipado olha, vai ser muito legal mas venha, venha terça, venha quarta venha quinta, sexta, segunda venha conhecer o trabalho deles que é lindo e nós vamos estar lá vai ter carreata, vai ter sanduíche vai ter muita alegria Vamos adiantar um pouquinho porque o pessoal está acostumado de acabar a olheira que a gente faz no sábado principalmente a Cloara, né? Ela lidera, ela lidera nem gosta, nem gosta mas conta para o pessoal de casa o que está preparado agora para o dia 26? Você sabe que, bom, nós vamos fazer até para antes, né? No dia 19, eu acho que vai ser a nossa carreata nós vamos antecipar para vender mais nós precisamos vender nós precisamos da ajuda de vocês e no dia 26, alegria nós vamos em todas as lojas eu, Thiago e mais uma equipe nós vamos em todas as lojas vamos tirar foto com todo mundo vamos agitar os shoppings vamos agitar todas as lojas do McDonald's para a gente vender muitos Big Macs muitos eu sei que você gosta de outros sanduíches também mas se você puder comer um Big Mac ah, eu vou te agradecer tanto eu, você, a ONG as crianças que estão em tratamento Cloara, você está envolvida com a ONG desde o início conhece a história tem a sua história pessoal que a gente conhece também com sua filha como é que é ver essa campanha Construir da Esperança a ONG crescendo esse trabalho evoluindo cada vez mais que é um trabalho muito sério, né? É um trabalho de 15 anos, né? a gente está desde o começo aqui para 16 anos agora é um trabalho de amor de dedicação é um trabalho que você vê o almoço é uma delícia hoje nós tivemos várias pessoas aqui as crianças chegam, abraçam a gente não só aqui no hospital não é fácil a gente que já viveu isso porque o câncer, gente tem cura no caso da minha filha todo ano eu falo foi um câncer muito agressivo que foi um câncer no olho retinoblastoma e as pessoas falam assim por que a Cloara tem tanta alegria de viver? porque a minha filha tinha essa alegria então é minha missão eu tenho que fazer parte disso faço parte assim como você faz tem tanta gente que faz com carinho, com dedicação as voluntárias as funcionárias da ONG Viver estão de parabéns e tem tanta gente ajudando e as crianças guerreiras, gente isso é muito bonito de ver, né? crianças e adolescentes guerreiros, né? a gente tem que fazer isso por eles com certeza é o que a gente sempre fala e que eu vou acabar repetindo e você sabe melhor que ninguém juntos somos muito mais, não? muito mais e estamos esperando você não só no Mac Dia Feliz que nós vamos com essa camiseta desse jeitinho nós vamos em todas as lojas do McDonald's mas compra antecipado compra a sua empresa você que é empresário compra para o seu vizinho o almoço vai ser Big Mac a janta vai ser Big Mac e assim por diante valeu? esperando por vocês, hein? estamos esperando obrigado, Cloara mais uma vez te amo esse é o padrinho da ONG galera, estou passando aqui para lembrar vocês que dia 26 de agosto agora acontece o Mac Dia Feliz é isso mesmo ao comprar o Big Mac em qualquer uma das lojas do McDonald's você ajuda a ONG viver e ao Hospital do Câncer o Hospital Referência no Combate ao Câncer Infanto Juvenil então, não se esqueça é o Mac Dia Feliz juntos somos muito mais então colabore compre o seu Big Mac e ajuda essa causa tão nobre te espero lá em dia 26 de agosto beijão Olá sou Najara Ascensio e estou aqui para convidar vocês no próximo sábado dia 26 para o Mac Dia Feliz na luta contra o câncer infantil juvenil em prol da ONG Viver e do Hospital do Câncer Mac Dia Feliz desde 2002 e eu estou aqui com uma expert no assunto que é a Lorena presidente da ONG Viver Lorena quais as expectativas para este ano? quanto nós temos que vender? este ano a nossa meta está bem grande nós temos que vender 16 mil Big Macs para a gente conseguir alcançar os nossos dois projetos que vai ser novamente este ano em prol do Hospital do Câncer e aqui também para a ONG Viver nós temos 9 mil tickets antecipados para ser vendido até o dia 25 de agosto então nós precisamos muito da colaboração das pessoas que podem vir aqui na ONG ou no Hospital do Câncer adquirir o ticket antecipado e no dia 26 de agosto nós temos que vender o restante para alcançar o nosso projeto 2017 Bacana Lorena é interessante falar para o pessoal de casa o que o pessoal encontra também no dia que vai ao McDonald's porque tem todo um agito tem toda uma movimentação da própria ONG do Hospital o que está sendo preparado para este ano? adianta para a gente? Com certeza vai ser mais um ano de muita alegria porque é um dia que nós temos vários voluntários da cidade toda que se inscrevem para ser nossos voluntários neste único dia então as lojas dos McDonald's vão estar preparadas com os nossos voluntários com animação de música pintura para as crianças além de brindes infantis que a gente leva para vender neste dia e camisetas também que são com a loguinha da ONG do hospital para a gente conseguir realmente aumentar a nossa renda além de estimular a venda do Big Mac porque nós temos que lembrar que neste dia 26 de agosto só vale o Big Mac então nenhum outro tipo de lanche ou Mac oferta neste dia vai somar no nosso projeto é somente o Big Mac então aquelas pessoas que não gostam de comer Big Mac esforcem-se para que neste dia ajude a ONG viver e o hospital do câncer Lorena quero ajudar a ONG você falou para mim de camiseta dos baldes conhecer mais o trabalho quais são as principais demandas hoje da ONG como que eu faço por exemplo nunca vim quero conhecer um pouco mais o trabalho neste momento nós estamos precisando já vou aproveitar a oportunidade de produtos para montar a nossa cesta básica arroz, açúcar, feijão óleo, macarrão porque a gente oferece esses itens para as famílias mas você que não conhece a ONG vem aqui fazer uma visita para ver que o nosso trabalho realmente é sério que a gente consegue auxiliar essas famílias nós estamos aqui na rua Lucila Balalai 391 e você também pode nos ajudar de que forma? fazendo o nosso carnê que você recebe mensalmente na sua casa com o valor que você nos direcionar você pode nos ajudar com nossos cofrinhos que estão espalhados também pela cidade e nós estamos precisando de novos parceiros para a Nota Paraná então você que tem um estabelecimento que puder nos oferecer a oportunidade de deixar a nossa urna para arrecadar as Notas Paraná está sendo muito importante também e todos os outros tipos de doações a pessoa que quer vir aqui fazer uma doação única de alimentos de roupas calçados novos e usados nós sempre recebemos também Lorena agora deixa o recado para o pessoal de casa dia 26 inclusive está aqui o recado deixa o pessoal de casa o recado dia 26 de agosto cada Big Mac conta nós convidamos você a comer o Big Mac em qualquer loja Big Mac de Londrina e também nas outras regiões do país inteiro porque o Big Mac o Mac Dia Feliz é uma campanha nacional então ajude a gente nessa campanha do câncer infantil juvenil e vamos juntos transformar Big Macs em sorriso com certeza obrigado obrigada no dia 26 de agosto acontece o Mac Dia Feliz onde toda a renda arrecadada pela venda dos Big Macs é revertida para a ONG Viver e para o Hospital do Câncer eu vejo vocês lá eu espero que vocês vão lá porque é uma ajuda super legal vocês comerem um Big Mac olha que delícia e ajudar também as pessoas que precisam um beijo grande Oi gente eu Sula Miranda estou passando por aqui para convidar você para mais um Mac Dia Feliz no próximo dia 26 de agosto em prol do Hospital do Câncer de Londrina e também da ONG Viver juntos somos mais conto com você pessoal eu, o Carlinhos e a Dani temos um recado para vocês de uma missão Carlinhos que missão é essa conta um pouco para a gente dia 26 de agosto nos McDonald's de Londrina uma das maiores campanhas para combate para cura do câncer infanto-juvenil aqui em Londrina toda a renda do Big Mac será destinada a esse projeto da cura do câncer e a gente vai fazer o maior agito nas lojas em todas as lojas do Mac em Londrina comprando lembrando só o Big Mac é válido para essa campanha toda a renda do Big Mac vai para essa causa E Carlinhos a Dani que agita todo mundo aqui traz o pessoal de Arapongas enfim faz toda essa movimentação o que a gente está preparando para a Higienópolis isso? É gente nada pessoal mas a loja de Higienópolis eu, o Thiago e o Carlinhos vamos estar ajudando a Lorena a cuidar dessa loja e a gente conta com a presença de todos vocês pessoal das escolas grupo de jovens é muito importante que todo mundo colabore e vai lá juntar energia para a gente estar fazendo um dia bem especial a gente conta com todos vocês Então 26 de agosto já sabe esperem pela gente ali na Higienópolis vem fazer uma visita para a gente e claro comer um Big Mac é isso? Juntos somos mais é isso aí Amigos queridos do meu coração já estou aqui para deixar um recado bem importante para vocês é que 26 de agosto próximo sábado último sábado do mês é dia de Mac dia feliz em prol da ONG Viver e do Hospital do Câncer de Londrina Então juntos somos mais e eu não estou sozinho nessa veja quem está com a gente Nós do estúdio Desenho Soares temos um grande anúncio a fazer dia 26 de agosto tem dia feliz dia 26 de agosto é o Mac Dia Feliz E olha faça a sua parte ajuda as crianças que estão em tratamento do câncer as crianças do Hospital do Câncer da ONG Viver Você já pode se antecipar e adquirir o seu ticket aqui na sede da ONG Viver ou no Hospital do Câncer Na compra de um Big Mac vocês estarão ajudando milhares de crianças crianças e adolescentes com câncer Vamos ajudar a galera dia 26 de agosto o Mac Dia Feliz Então é isso vocês não podem deixar de ir É muito importante a ajuda de vocês na compra de um Big Mac essa renda vai ser revertida para essas pessoas que precisam tanto Contamos com a colaboração de todos Venha e participe dessa luta conosco Vocês não podem ficar fora dessa eu pelo menos não vou ficar Grande parte do trabalho desenvolvido na ONG Viver vem da ajuda de voluntários que trabalham em diversos setores na entidade e você e eu também podemos colaborar faça a sua parte vamos estar todos juntos lá abraço gente obrigado Eu Maria Tereza e Jaqueline estaremos lá contamos com vocês Vamos nos unir vamos ajudar Um beijo Participe você também é um ato de amor Beijo Vamos transformar Big Mac em sorrisos Tchau Tamo junto Tchau obrigado Juntos somos mais Isso aí galera vamos lá ajudem façam sua parte Tamo junto Juntos somos mais Beijo até o dia 26 Juntos somos mais Espero todos vocês lá Juntos nós somos mais Aguardo vocês lá Um beijo grande Então a gente se vê lá Tchau tchau A gente espera você no dia 26 de agosto Eu conto com você Nesda porque juntos somos um Eu vejo vocês lá Vamos lá dia 26 de agosto né que dia feliz Transformando Pig Macs em sorrisos Então bora lá ajudar que juntos somos mais Dia 26 de agosto Compre o Big Mac Ajude aonde viver Juntos somos mais Conto com você Bora lá Te espero lá E é dia 26 de agosto Beijão É nesse dia 26 de agosto em todas as unidades de Londrina Conto com você Pra onde tem que ir Helena? Pro Mac da noite A gente se vê lá então E aí E aí Tchau Tchau Amazie, Amazie, Amazie People say be amazie in love